Olá, boa tarde. Sou Jô Pereira, diretora-geral da Ciclocidade. Estamos aqui muito felizes com esse primeiro ciclo-debate, uma parceria entre a Ciclocidade e a Embaixada da Dinamarca. Ficamos felizes também com a presença dessas outras mulheres representantes aqui do Brasil, dentro do tecnicismo da mobilidade. E para fazer essa primeira fala de abertura, de bem-vindas, primeiro a gente agradece a todas as pessoas que estamos acompanhando aí pelo Facebook. Eu convido a representante da Dinamata, a ministra e embaixadora, Laura Nilsson. Boa tarde, muito obrigada. Abre seu áudio, por favor. Desculpa. Ok, muito obrigada e boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos mais um projeto em parceria com a Ciclocidade. Desta vez, estamos unindo forças para promover uma série de debates sobre ciclismo no Brasil. Na Dinamarca, a bicicleta é um dos principais meios de transporte. Não importa o clima, sob sol, chuva e até mesmo neve, é possível ver ciclistas nas ruas. O fato do país ter um terreno plano ajuda a explicar o sucesso da bicicleta na Dinamarca, mas não explica integralmente. As bicicletas foram introduzidas no país pela primeira vez na década de 1880. Durante as décadas de 1920 a 30, a bicicleta se tornou símbolo da igualdade e liberdade. Dinamarqueses de todas as classes sociais começaram a pentalar lado a lado. Nos anos 16 e 70, domingos sem carros foram introduzidos em Copenhague. História que a principal rua comercial da capital, Dinamarquesa, passou a ser acessível apenas para pedestres em 1962. Para atender ao grande número de bicicletas, os planejadores urbanos dinamarqueses trabalham para desenvolver a infraestrutura necessária. Ciclovias largas e pontes exclusivas para bicicletas aumentam a segurança e já as autoestradas para bicicletas conectam áreas de trabalho, de estúdio e residenciais, tornando muito mais fácil para a situação ir de bicicleta para o trabalho em vez de ir de carro. Esses são apenas alguns exemplos das medidas adornadas na Dinamarca para promover o uso de bicicleta e acreditamos que a troca de experiências com instituições brasileiras pode estimular a reflexão sobre como você, com a bicicleta, se torna um meio de transporte atrativo por aqui. E por isso, ao longo dos próximos meses, vamos reunir especialistas em conversas virtuais que serão sempre gratuitas para o público. Então, obrigada a todos que estão trabalhando para que essas trocas sejam possíveis e espero contar com a presença de vocês nos próximos debates. Obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada a essa parceria. E só para fazer um danço aqui, em 2019 começou essa nossa aproximação, Ciclocidade e Embaixada da Dinamarca. E foi quando nós organizamos uma oficina com diversos setores da sociedade com a provocação de como a cidade de São Paulo poderia alcançar pelo menos 5% de seus deslocamentos em bicicleta. Laura trouxe aqui uma porção de completude da Dinamarca. A gente está aqui ainda semeando esse percentual. Hoje, esse valor é de pouco mais de 1%. Este ano, o Plano de Ação Climática da capital paulista adotou uma meta para chegar a 4% até 2030 e 6% até 2040. Agora, queremos ampliar essa conversa, trazendo mais gente, mais temas e mais cidades para o debate. E, para isso, a gente começa hoje esse ciclo de debate, que vai se estender ao longo de alguns meses. Trouxemos três mulheres especialistas no assunto da mobilidade. Jéssica Lima, Láucia Pereira, Letícia Bortolom. E a gente vai começar esse papo, essa troca, essa escuta. Eu sempre gosto desse lugar, essa escuta de saberes do que vocês andam fazendo a partir dessa necessidade de discussão da mobilidade, dessa parceria de informações, principalmente para as gestões públicas. Quero saber de Jéssica Lima, o que você tem feito ao longo dessa sua carreira tão poderosa de saberes. Jéssica Lima é doutora em mobilidade. Boa tarde, dentro de toda a sua pesquisa, dentro da transportista, dentro de todas as ações que você está fazendo. O que você, dentro da sua pesquisa, tem trazido de debate para aumentar essa mobilidade ativa na nossa sociedade brasileira. Boa tarde, Jéssica Lima. Pode se apresentar, por favor. Boa tarde, Jô. Eu não entendi, já é para eu apresentar, colocar a apresentação? Pode primeiro se apresentar e aí depois você já faz a tua apresentação. Ah, tá bem. Tá, eu já ia pensar em... Tá, tudo bem. Bom, queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Eu comecei falando dinamarquês porque a dinamarca tem um papel muito importante na minha vida e eu quis agradecer a presença, a Laura, que está aqui representando a embaixada do Dinamarca, na língua dela, porque eu ainda falo um pouquinho, embora eu já esteja aí um pouco enfermo já. Bom, eu sou Jéssica Lima, como já falou, eu sou doutora em engenharia de transportes, sou formada em engenharia civil e engenharia de produção e eu tenho um canal de divulgação científica no Instagram e podcast de A Transportista que fala sobre transporte e mobilidade urbana e até sempre dá um foco maior na mobilidade urbana sustentável, né? Então, sempre tentando levar esse olhar para o transporte ativo e para o transporte público, novas formas de financiamento de transporte público e como impulsionar o transporte ativo nas nossas cidades. Então, hoje, na verdade, eu vou falar um pouco para vocês sobre o panorama, sobre a experiência, vou começar trazendo a experiência pessoal, eu vou compartilhar aqui para já começar a falar. Vocês já estão vendo aí? Sim, Jéssica. Obrigada, eu não consigo ver, né? Então, na verdade, eu vou falar hoje um pouco sobre esse contexto da bicicleta na Dinamarca e no Brasil, acho que a Laura já explicou, começou explicando muito bem sobre a bicicleta na Dinamarca e eu queria começar falando um pouco sobre essa minha ligação com a Dinamarca, tá? Eu aí, a imagem não está muito boa porque eu expandi ela no Instagram, não achei a original, mas eu tenho essa ligação forte com a Dinamarca, sempre que eu posso, eu tento retornar, até porque dinamarquês não é uma língua muito fácil de se manter morando no Nordeste do Brasil, ainda mais, é raro eu encontrar um dinamarquês para trocar uma palavra, eu sempre tento voltar lá. É a impressão sobre a bicicleta na Dinamarca, a evolução da bicicleta no Brasil, falar um pouco sobre a UCB, sobre a PNMU e o futuro, que é o que a gente vê no futuro, né? A pandemia e o futuro da bicicleta. Bom, então é isso, né? Como eu falei para vocês, eu tento ainda falar um pouco de dinamarquês, eu morei na Dinamarca em 2006, nem todo mundo que me segue no Instagram sabe disso, mas a minha experiência como ciclista na Dinamarca foi muito importante, foi determinante para que eu quisesse hoje estudar e trabalhar com mobilidade urbana, né? Com transportes e mobilidade urbana. Por quê? Quando eu cheguei lá, eu morei em Hésbia, era a quinta maior cidade da Dinamarca, que tinha na época 85 mil habitantes, hoje tem um pouco mais. E eu tinha 16 anos, e no Brasil eu era uma adolescente de classe média alta, que eu basicamente não podia fazer meus deslocamentos, eu dependia muito dos meus pais para fazer qualquer tipo de deslocamento, né? Eu tinha uma condição financeira razoável, então meus pais se preocupavam muito, eu pegava ônibus às vezes, mas não fazia parte da minha rotina ter essa liberdade de sair e fazer o que eu quisesse. E na Dinamarca, assim que eu cheguei, me deram a bicicleta e disseram, Tom, pode andar, pode ir para onde você quiser, pode fazer o que você quiser. Eu sabia andar de bicicleta, muitos dos intercambistas que chegam na Dinamarca não sabem andar de bicicleta, aí tem que aprender a andar de bicicleta. Eu sabia, mas eu sabia num contexto de andar de bicicleta num sítio, algo assim muito lúdico, né? Muito relacionado ao exercício físico, mais do que o deslocamento urbano. Então, me ensinaram toda uma forma de agir ao andar de bicicleta, de sinalizar quando eu entrar e como se portar no trânsito, que era algo que eu não fazia ideia no Brasil. E, inclusive, sobre o não uso do capacete, aqui até hoje a gente tem essa discussão, e você pode ver na imagem, que só quem está de capacete na imagem são crianças. E lá, desde essa minha iniciação, sempre me foi dito de que só crianças devem usar capacete, porque você deve ter um ambiente seguro para que adultos possam pedalar, e um adulto pedalando, ele não deve correr risco por estar pedalando. Se ele não estiver compartilhando espaço com outro veículo, se tiver uma via segura para ele transitar, ele não precisa usar capacete, porque a bicicleta por si só não é perigosa. E, então, desde essa época, assim, desde a minha adolescência, por ter morado na Dinamarca, eu já tinha essa consciência, né? E eu trouxe essa imagem porque eu gosto muito também de mostrar essas bicicletas da Cristiânia, né? Que tem esse espaço para você carregar outras pessoas na frente, porque muitas vezes as pessoas aqui no Brasil argumentam que, ah, não, mas se a gente não dá espaço para o carro, como é que uma pessoa vai levar o filho? Como é que a pessoa vai levar uma pessoa idosa? Tem que ter espaço em um parque, em um lugar, para levar o carro. E não necessariamente. A Dinamarca consegue resolver isso muito bem com as Cristiânia Bikes, né? Sim. Bom, então, é isso. Quando eu fui para a Dinamarca, em 2006, 15 anos atrás, a gente tinha um cenário, e, desde então, esse cenário, ele evoluiu bastante, né? Talvez não tanto quanto nós gostaríamos, ele disse, Glaucia e Jô, mas ele evoluiu. Então, eu vou trazer um pouco dessa experiência, desse percurso, ao longo desses 15 anos, trazendo alguns pontos que eu considero que foram marcos, né? Nesse processo. Então, o primeiro deles, o primeiro que eu trago aqui como um grande marco, que eu considero, é a criação da União de Ciclistas do Brasil, a UCB. Depois, nós temos, que é um importante órgão para articular, né? Políticas públicas e discussões sobre a inserção da bicicleta no trânsito de uma forma segura e impulsionar isso. Em 2012, a gente teve a sanção da PNMU, que é a Lei 12.587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil. Em 2013, né? Em São Paulo, nós tivemos a gestão de Fernando Aldade, que terminou por inaugurar mais de 400 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Então, por ser a maior cidade do país, acaba sendo um espelho para as outras cidades. Essa prefeitura, não. Que essa prefeitura conseguiu fazer e ficou como marco, de fato, da gestão. A pesquisa do perfil do ciclista, que é uma pesquisa extensa realizada no Brasil, que permite identificar quem são as pessoas que andam de bicicleta no Brasil e, com isso, mostrar quais são as necessidades e como elas se deslocam nos diferentes cenários, em todas as regiões. E cada vez mais essa pesquisa começou em 2015, ela vem avançada e agora eles estão aplicando novamente. A gente vai ter uma nova pesquisa saindo esse ano, cada vez com mais e mais cidades e mais e mais participantes. E, por fim, em 2020, falar um pouco sobre o contexto que a gente... 2020 até agora, né? Esse contexto de pandemia que nós estamos vivendo e que nos impõe novas restrições, mas também que é uma oportunidade para a gente pensar a mobilidade por bicicleta como uma opção, como uma opção que é mais segura, muitas vezes, do que o uso do transporte público, no momento em que a gente precisa manter um certo nível de dissociamento social. Então, agora eu vou pontuar um pouco melhor cada um desses marcos que eu trouxe aí inicialmente. Então, como eu falei na OECB, que é a União de Ciclistas do Brasil, é uma organização de sociedade civil que tem a Associação de Ciclistas, ciclistas e outras entidades, pessoas que são interessadas em promover o uso da bicicleta como o transporte e o lazer e o esporte em áreas urbanas e rurais, assim como a mobilidade sustentável. Eu acho que todas as organizações aqui presentes hoje, todo mundo que está aqui presente hoje faz parte da OECB, tanto o ITDP, quanto a multiplicidade e mobilidade, a ciclocidade, todos. E eu, como indivíduo, você também pode ser um sócio individual, participo da União de Ciclistas do Brasil e é um grande fórum de discussões e de você tentar levar a cultura da bicicleta ou o uso da bicicleta das discussões adiante. Então, por exemplo, você tem atuações mais gerais, está lá no site da OECB, vocês podem visitar. Você tem anualmente o Encontro da Bicicultura, que é um encontro anual para você celebrar, impulsionar a cultura da bicicleta. No Brasil, você tem uma outra vertente que eles estão trabalhando dentro da OECB, é pensar a bicicleta para futuros possíveis, então, como melhorias de condições no uso da bicicleta, como modo de mobilidade e transporte durante e após a pandemia, então, contextualizando dentro desse momento que nós estamos vivendo hoje. A Estratégia Nacional da Bicicleta, que busca tornar o Brasil um país amigo da bicicleta até 2030. Tem também o Protocolo Brasileiro da Bicicleta, que eles estão tentando fazer acordos multissetoriais para o desenvolvimento de ação e promoção da bicicleta como meio de mobilidade. Tem o pensar a bicicleta junto com os 17 ADS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, então, e contextualizando isso dentro do cenário do uso da bicicleta nos municípios brasileiros, especificamente, e também posicionamentos, produção de notas públicas, manifestos, sempre que ocorre algo que precisa ser relatado, alguma nota de repúdio, algo nesse sentido, também a UCB é bastante atuante. E dentro da UCB também você tem grupos específicos, como, por exemplo, que vão trabalhar jurídico, gênero, comunicação, pesquisa, infraestrutura e políticas públicas. O segundo marco que eu coloquei foi justamente a PNMU, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, porque ela busca justamente pensar, ela obriga os municípios a terem um plano de mobilidade urbana e ela institui que, de fato, a prioridade deve ser do transporte ativo e do transporte coletivo, do transporte público. E, por isso, ela é um grande marco, porque institui e coloca instrumentos para que isso se torne possível. Embora a gente ainda esteja engateando, embora o prazo dos planos venha sendo todo progressivamente aumentado, de 2015 para 2021, mas agora está em 2023, então sempre ele vem aumentando esse prazo de elaboração dos planos de mobilidade, mas, querendo ou não, isso gera, essa política ela gerou e fomenta a discussão de mobilidade urbana nos municípios e os estudos também para tentar inserir e melhorar principalmente o planejamento desse transporte e dessa mobilidade urbana no nosso país. Com relação à gestão de Fernando Haddad em São Paulo, como eu falei, foi de 2013 a 2017 e ele tinha como objetivo aumentar, queria que a mobilidade urbana fosse de fato um marco na sua gestão. Ele conseguiu, é claro que existem críticas, eu tenho certeza que Glaucia que mora em São Paulo tem diversas críticas à forma como foi implantado, mas eu acho que de certa forma o Brasil e as pessoas que são da área de transportes enxergam como algo que foi positivo, no geral foi positivo a construção de 74 quilômetros quase de ciclovia e 328 quilômetros de ciclofaixa e 6,8 quilômetros de cicloa rota. Foi de fato uma marca que foi deixada e algo que espelhou outras cidades também a seguir nesse mesmo rumo e a buscar ter mais quilômetros de infraestrutura cicloviária e assim a gente sabe que para você impulsionar o uso da bicicleta é necessário, isso também ocorreu na Dinamarca eu estava pesquisando ontem umas fotos para publicar e tinha um protesto enorme na Dinamarca na década de 70 justamente reivindicando mais infraestrutura segregada por uso da bicicleta embora o uso da bicicleta já fosse a bicicleta já fosse muito utilizada na Dinamarca mesmo antes da década de 70 você tem cartões postais da Dinamarca que eu postei ontem na década de 50 com muitas pessoas usando a bicicleta já mas mesmo assim eles estavam reivindicando por infraestrutura de qualidade segregada que as pessoas pudessem se sentir mais seguras para pedalar então é muito importante e acho que foi um marco a gestão do prefeito Fernando Haddad em São Paulo bom já aqui eu estou vendo o meu tempo vou correr um pouquinho no final a gente tem a pesquisa do perfil do ciclista brasileiro que mostra em 2015 10 cidades em 2018 25 cidades em 2021 74 cidades e você vai aumentando em 2021 você não sabe a quantidade de entrevistados mas provavelmente vão ser mais do que as passagens sempre a gente vai aumentando esse número esse ano eu fiz parte do comitê científico da pesquisa e aí os resultados principais da última pesquisa foi que quase 76% usam por motivo de trabalho 25% para escola ou faculdade 55% para compras e 62% mais ou menos para lazer e o perfil a grande maioria pedala mais de 5 dias na semana 5 ou mais dias na semana 59% usa como meio de transporte há mais de 5 anos então são os ciclistas mais experientes quase 20% usa combinado com outro meio de transporte 40% tem renda de 1 a 2 salários mínimos mas que também corresponde a distribuição de renda do Brasil 55% leva entre 10 a 30 minutos em suas viagens de bicicleta e 25% entre 24 e 34 ou seja a maior faixa mas também está bem distribuído aí bom e agora para finalizar falar um pouco sobre essa questão da pandemia então a gente vem observando o aumento da demanda do uso da bicicleta em que a cidade de São Paulo foi o que encontrei o dado teve aumento de 66% na vida de bicicleta em relação a 2019 e 2020 as pessoas passaram a usar como meio de transporte para evitar aglomerações de transporte público também para praticar atividade física já que muitas vezes as academias estavam fechadas e era uma oportunidade das pessoas saírem de casa e pedalando você fazia uma atividade física né e também tiveram pessoas que passaram a utilizar como forma de lazer já que muitas outras formas de lazer não estavam permitidas no momento a gente teve um guia da Nato que foi essencialmente compartilhado onde uma das diretrizes apontadas por eles para o combate da pandemia nas cidades era você dedicar espaço para bicicletas e fazer marcações claras bafas e sinalizações e o objetivo dessa demarcação era fornecer espaço para que os trabalhadores essenciais pudessem pedalar em segurança mantendo distância física suficiente várias cidades aproveitaram essa oportunidade para implementar novas ciclovias algumas cidades brasileiras conseguiram fazer isso mas não tanto quanto acho que todos nós aqui gostaríamos eu gostaria que a gente tivesse aproveitado muito mais essa oportunidade de aumentar a quantidade de infraestrutura cicloviária porque ainda assim a cidade onde eu trabalho que é Maceió durante a pandemia a imagem que a gente tinha era essa a principal infraestrutura cicloviária da cidade estava fechada proibida de ser usada apesar de como a gente viu lá a grande maioria das pessoas no Brasil usarem a bicicleta para o trabalho e não para lazer mas mesmo assim a prefeitura resolveu fechar a principal infraestrutura cicloviária da cidade porque entende que é uma ciclovia de lazer e que não é verdade e eu desobedecia esse fechamento rotineiro sempre que eu precisava sair que na verdade foi uma vez mas a única vez que eu precisei fazer isso que eu usei essa infraestrutura me xingaram e gritaram comigo então assim é um caminho longo ainda que nós temos para percorrer mas eu acho que a gente está aqui hoje debatendo discutindo e colocando esses pontos servem para evidenciar essas falhas que ainda existem e essa foto foi do ano passado mas na verdade duas semanas atrás ela estava novamente fechada e fizeram entrevistaram um pedreiro que fez uma crítica excelente dizendo que não ele usa a bicicleta para ir para o trabalho porque ele não pode já que ele está tendo que ir trabalhando então é isso acho que meu tempo já acabou passei aí um minutinho mas eu eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui convido vocês a seguirem o Atransportista no Instagram Twitter também e a escutarem o podcast Atransportista no qual inclusive Glaucia foi entrevistada e eu espero também entrevistar assim que eu voltar as atividades também Letícia e Ju muito obrigada é sempre uma delícia te escutar é sempre uma é com muita importância que a gente escuta as informações que você traz super te agradeço Jéssica e preciso agradecer aqui também o GT Ciclo Debates porque sem o GT sem esse grupo de trabalho que organizou todo esse front aqui a gente não conseguiria estar aqui então na figura do Flávio Soares e todas as pessoas que corroboraram para a construção desse Ciclo Debates agradeço em nome da Ciclocidade agradeço em nome da Embaixada da Dinamarca em nome de todas as pessoas que estão acompanhando para a gente dar continuidade a esse papo eu vou chamar aqui duas pessoas bem importantes aí e que fazem parte tanto dessa a Jéssica trouxe a UCB a gente tem aqui em São Paulo algumas instituições importantes também algumas organizações da sociedade civil importantes também em relação a mobilidade a fé então eu convido as nossas as nossas queridas Letícia Bortol e Glócia Pereira vou apresentar Letícia é arquiteto urbanista e atualmente é gerente de políticas públicas no Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento que é o ITDP Brasil trabalha com articulação de atores para pesquisa desenvolvendo a adoção de indicadores de mobilidade sensíveis às variáveis de gênero raça e renda pelo ITDP coordenou a elaboração dos estudos o acesso de mulheres e crianças à cidade de 2018 e sensibilidade das variáveis sociodemográficas na mobilidade lançado em janeiro deste ano seja bem-vinda da Letícia e Zé Glócia Pereira é bacharel em física especialista em mobilidade urbana fundadora da multiplicidade de mobilidade urbana tem experiência em metodologias de pesquisa análise de dados estatísticas multivariadas pesquisa origem e destino modelagem matemática indicadores de sistemas de mobilidade é pedestre ciclista luta por cidades mais humanas e sustentáveis beijinhos da Glaucia eu passo a palavra para vocês muito obrigada obrigada Jo eu vou começar falando quero agradecer em primeiro lugar o convite a oportunidade é sempre um prazer dividir a mesa com pessoas tão incríveis e ver uma iniciativa dessas que incansavelmente a ciclocidade está aí como uma das associações que incansavelmente segue nessa luta por cidades mais amigas da bicicleta no Brasil para ciclistas e também para pedestres uma luta antiga só nem está na minha biografia mas deu vontade de compartilhar agora eu estou envolvida com a bicicleta antes de entrar no trabalho técnico de mobilidade então eu fui voluntária em diversas associações fui voluntária muitos anos na OCB em outras associações locais e as iniciativas que a gente faz lá na ponta ensinando pessoas a pedalar tentando mobilizar gestores e tomadores de decisão pública em prol da tomada de decisões para a construção de políticas de estado para a implementação de transportes sustentáveis abre um mundo para a gente e a gente também começa a ver na própria experiência que a gente tem nas associações isso tem mudado muito e ainda bem porque as associações elas são um reflexo de quem está pedalando ou de quem está envolvido ali com o cicloativismo não quem está pedalando mas de quem está envolvido com o cicloativismo e as associações nasceram em muitas muitas vezes em grupos pouco diversos então a gente sempre fez essa luta internamente e já indo um pouco para o meu trabalho no ITDP sempre foi uma vontade de levar essa questão da discussão sobre equidade equanimidade dessas políticas públicas para quem elas estão servindo né então eu já vou compartilhar aqui minha tela são três slides muito rápidos para embasar um pouco essa discussão eu vou estou mostrando aqui um pouco essa linha do tempo de trabalhos do ITDP trabalhos uns nem tão mais recentes assim mas que são importantes para a gente contar a história do que a gente tem feito hoje né o ITDP ele tem um trabalho já bastante consolidado e principalmente o ITDP Brasil um trabalho muito consolidado no monitoramento de regiões metropolitanas e de capitais brasileiras através de indicadores de mobilidade de desenvolvimento urbano e a gente tem alguns indicadores aí que sempre puxaram essa discussão e que no começo a gente olhava para eles de uma forma mais genérica né a gente olhava para a cobertura dos transportes de média e alta capacidade para a população como um todo olhava por faixas de renda fazia esse advocacy em prol do transporte sustentável da bicicleta das redes de infraestrutura cicloviária mas a gente passou a abordar depois desse estudo do acesso de mulheres e crianças das cidades que foi um estudo de caso no Recife em 2017 lançado em 2018 a gente mudou o olhar sobre a forma como a gente desagregava esses indicadores e a gente passou a olhar para variáveis de gênero de raça e de renda sobretudo nessa composição de como a gente conseguia avaliar ali para quem que essas infraestruturas estavam servindo de fato no dia a dia dessas cidades ou regiões metropolitanas então tem alguns marcos importantes aqui que são trabalhos que já tem algum tempo que o ITDP vem fazendo mas que se renovam todos os anos por conta do nosso trabalho de monitoramento e atualização desses indicadores então uma dessas iniciativas é a plataforma de dados a Mobilidados tem o endereço aqui mobilidados.org.br inclusive da qual alguns parceiros da sociedade civil são apoiadores contribuidores da plataforma própria Glaucia através da multiplicidade onde a gente reúne uma série de indicadores que apontam tanto a cobertura dos serviços das redes de transporte de média e alta capacidade dos metrôs trens BRTs no caso do Rio incluindo as barcas também VLT quanto da infraestrutura cicloviária a primeira vez que a gente falou para um indicador de cobertura da infraestrutura cicloviária foi de fato nesse trabalho do Recife e foi a primeira desagregação que a gente fez olhando para a cobertura dessa infraestrutura para a população em geral mas também para a população de mulheres negras e mulheres com uma renda mais baixa com mais baixa renda e a partir dos dados do Recife os dados do Recife não mostraram para a gente naquele momento uma grande diferença digamos assim uma desigualdade nessa cobertura mas nos trouxe a curiosidade de olhar para outras cidades e a partir desse momento a gente passou a monitorar esses indicadores para mais cidades com essa desagregação e quando a gente falava de bicicleta uma das maiores dificuldades era conseguir base de dados qual é a rede cicloviária das cidades qual é a infraestrutura cicloviária da cidade e a gente viu aí cidades também em umas tentativas de tentativa e erro de ver o que ia dar certo no seu conjunto de infraestruturas colocar uma infraestrutura retirar uma infraestrutura e aquele dado que deveria ser público nunca está atualizado e aí nasceu essa segunda grande iniciativa que eu gostaria de destacar aqui hoje que é o CicloMapa é uma uma plataforma da infraestrutura cicloviária de cidades brasileiras mapeada de forma aberta colaborativa então ela consegue reunir puxar os dados que são alimentados pela comunidade do OpenStreetMaps mapeado lá de forma colaborativa e aberta e trazer isso para as cidades brasileiras de forma unificada eu me empolgo quando eu falo porque eu não sei se as pessoas tem noção da importância disso quando a gente vai falar sobre monitoramento de dados nas cidades porque um dos maiores desafios a gente está vendo isso acontecer isso continua acontecendo tem discussões acontecendo na OCD a gente tem aí as discussões para o manual de sinalização viária e etc do que é uma ciclovia o que é uma ciclofaixa o que é uma ciclorota o que a gente considera uma ciclovia de lazer é a mesma coisa que uma ciclovia que tem fins de mobilidade urbana para fins de trabalho de estudo de saúde então o ciclo mapa ele dá esse grande passo essa grande pedalada é um avanço enorme precisa, claro de mais contribuições da sociedade civil para manter sempre esses mapas atualizados mas é um grande passo para que a gente possa falar desse monitoramento e com esse monitoramento mais recente mais colaborativo mais dinâmico dessas infraestruturas cicloviárias a gente foi capaz de sair um pouco desse lugar que era o lugar primário de onde está a infraestrutura para já ter uma base de dados confiável de infraestrutura e passar a olhar tudo bem então vamos olhar agora vamos voltar àquele ponto da equidade e olhar a partir dessa base de dados para quem essas infraestruturas estão servindo e aí em 2020 2021 né Glaucia nesse ano a gente lançou o estudo a gente começou o estudo em 2020 a gente fez o lançamento desse estudo que foi um estudo de vários meses para olhar a sensibilidade dessas variáveis sociodemográficas então a gente queria entender a gente já vinha mensurando ali qual era o percentual de cobertura dessa infraestrutura para diferentes grupos da população mas a gente queria entender o tamanho dessa desigualdade e aí de forma muito breve eu vou apresentar dois resultados o estudo completo está no site tem aqui até o QR Code do estudo para quem quiser pesquisar e olhar toda a metodologia enfim o trabalho que foi feito mas eu vou apresentar aqui dois infográficos que são o resultado geral desse estudo esse infográfico a gente tem aqui a listagem de capitais brasileiras a gente fez tudo a partir das capitais estaduais do Brasil e a gente tem uma distribuição da população de mulheres negras de homens negros de mulheres não negras e homens não negros compondo a população total dessas cidades e no meio aqui desse infográfico a gente tem essa coluna que é a coluna do zero que seria a ausência de desigualdade e para a esquerda cada vez mais para a esquerda é maior a desigualdade quanto mais para a esquerda os pontinhos de determinado grupo menor a presença dessas pessoas na proximidade dessa infraestrutura cicloviária e quanto mais para a direita maior a presença desses grupos populacionais no entorno dessa infraestrutura cicloviária a gente considera 300 metros de distância para essa proximidade em relação à infraestrutura então a gente vê que na maior parte das capitais brasileiras existem menos homens e menos mulheres negras morando nessa área de entorno da infraestrutura cicloviária e mais mulheres brancas e homens mulheres aqui entraram mulheres brancas indígenas e mais homens também não negros nessa 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 distribuição então quando fazendo essas duas variáveis analisando sobre essas duas variáveis a de sexo e de raça a gente tem já um perfil dessa desigualdade nesse resultado a gente tem uma pirâmide invertida né então Goiânia sendo a cidade mais desigual e a Palmas menos desigual com os dados que a gente tinha a época do estudo no próximo infográfico a gente vai ver o mesmo tipo de informação mas aqui já com a distribuição da população conforme dois grupos de renda nós consideramos mulheres com renda até um salário mínimo a renda da pessoa e homens com renda até um salário mínimo e mulheres com renda maior do que um salário mínimo e homens com renda maior do que um salário mínimo e a gente também percebe essa mesma leitura da desigualdade né homens e mulheres com renda até um salário mínimo tem menos presença no entorno dessa da infraestrutura cicloviária do que mulheres e homens com renda acima de um salário mínimo e a gente chegou até a investigar a Glaucia foi né parceira desse estudo elaborar a metodologia do estudo também a gente chegou a analisar alguns dados que a gente não publicou e tal mas mostrando que quando a gente chega em renda o gap é ainda maior quando a gente aumenta a renda para além de três salários então assim a presença de fato o que esses dados nos mostram que a infraestrutura cicloviária ela ainda está servindo a áreas da cidade com maior presença de pessoas brancas e pessoas com renda mais alta e hoje a gente sabe até pela pesquisa do perfil de ciclista no Brasil ainda é muito grande o uso da bicicleta entre pessoas de menor renda para ir para o trabalho como a Jéssica tinha falado não são pessoas usando a bicicleta para o lazer só no final de semana é interessante até notar eu nem trouxe esses dados aqui mas a última pesquisa de São Paulo que mostrou ali um pouco o aumento do uso da bicicleta entre pessoas de maior renda e etc que foram as áreas que foram servidas com a infraestrutura cicloviária e pedalar se torna principalmente nas periferias uma atividade cada vez mais desafiadora com os aumentos retomada de aumento de velocidades etc essa discussão eterna que a gente segue nas cidades então acho que esse Jô era um ponto que a gente gostaria de trazer para essa conversa de hoje e colocar nesse debate que não é só a implementação da infraestrutura ou a implementação a gente viu muito isso também das implementações de infraestrutura para responder a determinadas necessidades na pandemia a gente teve realmente um aumento de expectativa muito grande até pelo exemplo das cidades de outros continentes do que tinha sido feito para dar uma resposta ao aumento da infraestrutura cicloviária e garantia de segurança para ciclistas principalmente ciclistas não experientes que precisam realmente que demandam mesmo uma infraestrutura segregada e com alta segurança mas a gente não chegou lá e a gente precisa fazer essa implementação de infraestrutura e esse monitoramento a partir desses fatores a partir desses marcadores sociais que indicam para a gente quem é que está sendo servido porque a gente precisa que as políticas elas sejam equânimes elas precisam ser iguais elas precisavam estar aqui no zero na coluna do zero em todas as capitais e a gente vê que pouquíssimas cidades se aproximam disso isso olhando para as nossas grandes capitais então a gente vai ter casos de capitais que tem baixíssima infraestrutura cicloviária algumas inexistentes algumas só para lazer até de fato capitais que expandiram muito a sua infraestrutura cicloviária mas concentraram em áreas onde há maior número de pessoas brancas e com maior renda residindo essa é a provocação o olhar a gente vem seguindo o ITDP vem seguindo o seu trabalho nessa frente e vem afunilando cada vez mais o nosso entendimento esse trabalho foi essencial acho que também é importante compartilhar para que a gente entenda a importância de fazer essa análise de sensibilidade para a gente de fato entender o tamanho da desigualdade sobre a qual a gente está falando em cada cidade acho que o recado final seria esse e eu passo para a Glaucia complementar ótimo obrigada boa tarde a todos e todas é um prazer estar aqui e agora a gente vai passar e o futuro como é que vamos seguir a partir daqui então é uma questão que a gente está vivendo agora com toda essa questão da pandemia a gente tinha uma expectativa no passado do tal novo normal que aparentemente não chegou e a gente tem que discutir isso agora então no próximo slide eu quero mostrar para vocês que tudo isso que a Letícia estava trazendo são baseados em dados porque as políticas públicas precisam de dados para serem elaboradas avaliadas e aprimoradas então nesse aspecto a gente sabe que a política ela não nasce pronta mas ela precisa ser posta em prática para que comece de fato a ser aprimorada a ser evoluído e o momento que a gente está agora é que a gente percebe que para o futuro esses dados eles precisam ser mais territorializados ou seja a gente precisa olhar para isso no território em relação a regiões centrais regiões periféricas urbanas não urbanas enfim não adianta ter dado só geral de uma grande região da região metropolitana a gente precisa entender que as pessoas elas não vivem em grandes áreas elas vivem em pequenas áreas que é onde a gente precisa de fato começar a estudar e essas análises de dados precisam cada vez mais considerar grupos sociais e esses grupos a gente pode chamar de recortes de raça de gênero de idade ou de outras situações como por exemplo mobilidade reduzida enfim a gente precisa de fato olhar para as pessoas e não ficar mais só nesses números nos grandes números e aqui trazendo um pouco também do que a Jéssica falou da política nacional de mobilidade urbana a política nacional de mobilidade posso compartilhar novamente se precisar saiu? saiu bom eu vou falando a política nacional de mobilidade urbana ela está aqui como passado presente e futuro porque apesar de ela estar completando 10 anos ela está numa cada vez mais sendo melhor compreendida no artigo 7 é o slide anterior no artigo 7 a gente vê que ela tem os seguintes objetivos reduzir as desigualdades promover o acesso estou dando os destaques aqui melhorar as condições urbanas promover o desenvolvimento sustentável e consolidar uma gestão democrática então assim quando a gente lê isso a gente percebe que é tudo que a gente quer ainda ela ainda precisa ser de fato implementada apesar que os municípios vêm fazendo mas a política ela serve para isso ela serve para dar de fato essa diretriz e é importante dizer isso aqui porque quando a gente pensa em mobilidade urbana às vezes as pessoas ainda ficam um pouco perdidas perdidas e perdidas em relação ao que fazer para onde vamos surgem coisas futuristas e ainda tem gente falando em carros voadores esse tipo de coisa mas quando a gente volta à terra volta para entender o que a gente quer a gente precisa que todas as políticas sejam pensadas para principalmente reduzir as desigualdades então qualquer coisa que vá se fazer e isso está ficando cada vez mais evidente todas as políticas elas precisam ter este objetivo e a gente vê que parecem coisas macros mas não são elas sim quer dizer elas parecem coisas muito impossíveis de resolver mas não são são coisas que o poder público e a sociedade civil tem capacidade de ir articulando para justamente resolver então no próximo slide que eu queria falar com vocês é que a mobilidade urbana ela está sendo cada vez mais entendida e a gente deve seguir para aí como uma pauta transversal ligadas às outras diversas questões urbanas então quando a gente diz transversal a gente está falando que ela não é uma questão a ser resolvida por si só mas que ela permeia vários aspectos históricos inclusive das vidas das pessoas onde as pessoas trabalham por que esses trabalhos estão concentrados em certas regiões da cidade por que pessoas não conseguem de alguma forma morar próxima desses trabalhos por que elas são expulsas desses centros então os horários que o transporte funciona por que tem mais ônibus por exemplo durante a semana e nos finais de semana quando as pessoas podem se deslocar para visitar parentes para se divertir tem menos por que tem linhas de ônibus que não funcionam aos domingos por exemplo então enfim a mobilidade ela passa a ser agora não só esse questionamento de sistemas de transporte isolados mas é uma pauta que a gente sempre tem que pensar que são pessoas acessando oportunidades na cidade uma boa mobilidade urbana serve para que as pessoas consigam fazer mais coisas que elas queiram fazer na cidade e nesse sentido a bicicleta ela é entendida como uma ferramenta é uma ferramenta transversal é uma ferramenta que serve para diversos para diversos aspectos e quando a gente usa ferramenta aqui nesse termo é como a gente tem uma chavinha mesmo que conserta tudo que vai tudo que serve para vários quando você tem um canivete suíço que cada hora serve para uma coisa a bicicleta ela serve para isso porque ela serve para a relação a relação da pessoa com o corpo com a atividade física né como a Jéssica falou que teve agora na pandemia a bicicleta ela serve para questões ambientais para questões de não poluentes e para questões de deslocamento ela serve para as muitas coisas então ela traz isso dentro dela e aqui no próximo slide eu quero dizer então que a gente a partir de agora vai ter o que com a bicicleta a gente vai ter mais estudos e mais estudos com dados abertos como esse que a gente fez com o ITDP que a multiplicidade fez que a Letícia acabou de apresentar são com dados do censo 2010 então a gente espera que tenha agora a realização do novo censo e que esses dados comecem a ser cada vez mais usados outra coisa que a bicicleta traz é esse entendimento que as pessoas tem que ter mais autonomia como a Laura falou na Dinamarca teve essa questão da liberdade que a bicicleta traz essa liberdade no século passado e aqui a gente espera que tenham cada vez mais pessoas novas e novos escritos então a bicicleta ela tem que começar a ser entendida por muito mais pessoas outra coisa que está vindo aí é mais espaço dedicado às bicicletas e aqui eu quero dizer espaço não só o espaço físico dedicado exclusivo como uma ciclofaixa uma ciclovia mas também outras estruturas como bicicletários e a bicicleta cada vez mais tendo mais espaço como na ciclologística na mídia em qualquer outro lugar a bicicleta como uma presença maior isso a gente vai ter também outra coisa que tem que está vindo aí é a gente poder usar a bicicleta em mais espaços possíveis não só na requisição de ciclovias e ciclofaixas mas com velocidades mais readequadas com velocidades de 30 km por hora por exemplo que é uma coisa que começa a ser pautada agora que vai ser pautada até o final dessa década a gente espera que tenham mais pessoas ocupando as vias mesmo e com tudo isso aparentemente a pauta de zero mortes no trânsito e que esse deslocamento deve ser mais natural fica aparecendo o mais possível eu agradeço então em nome da multiplicidade por essa por essa parceria agradeço o ITDP a ciclocidade a Jéssica que está aqui e agradeço muito a embaixada da Dinamarca por essa oportunidade obrigada seu som Klaus Klaus agradeço agradeço demais a exposição de vocês todos os informes que vocês trouxeram estou aqui um pouco na corrida que Jéssica tem um deadline total de 15 horas e eu me comprometi a gente a seguir isso tem algumas perguntas aqui para vocês e também algumas coisas que vocês sabem aí da minha militância dentro da mobilidade nos territórios no gênero e na raça eu vou juntar isso e Glaucia trouxe isso bastante na fala dela eu vou trazer uma pergunta aqui que é na avaliação de vocês quais as cidades que mais registraram avanços nessa melhora da estrutura cicloviária pensando agora em era coronavírus como a Organização Mundial de Saúde vem pautando isso que a gente está vivendo e dessas cidades quais ainda estão engatinhando nesse assunto pensando em Brasil e pensando não só nas grandes cidades mas também nessas metrópoles que a rodeiam eu gosto dessa palavra as cidades principais aí do país e dentro disso dentro dessa pergunta eu peço que vocês tragam dentro desse recorte aí de territórios periféricos do recorte de classe do recorte de gênero e do recorte racial fiquem à vontade para responder se Jéssica quiser responder bom eu vou tentar responder bem rapidinho como eu falei eu realmente tenho um compromisso e na aviava agora as três horas mas se vocês quiserem continuar o debate sem mim está tranquilo então eu acho que queria pontuar duas cidades que eu tenho visto que que tem avançado muito no sentido tem sido marcos no Brasil eu acho que Fortaleza é um grande exemplo inclusive foi premiada pelo ITDP recentemente pela construção de infraestrutura cicloviária e na pandemia também eles têm feito um belo trabalho não só com relação a bicicleta mas com relação a promover a mobilidade urbana sustentável eles têm um grupo grande de professores dentro da UFC acho que é importante eu como professora universitária sou professora da Universidade Federal de Alagoas pontuar isso que é muito importante você também além das pessoas que trabalham com mobilidade urbana como ativismo acho que é importante também você capacitar pessoas dentro da universidade você formar engenheiros e arquitetos que tenham essa consciência de que a mobilidade urbana sustentável é o que a gente precisa buscar tudo isso que o Lácio falou agora de que é algo muito maior do que simplesmente olhar os deslocamentos que estão relacionados com diversos outros fatores dentro de uma cidade e lá eles têm isso ocorrendo então tanto dentro da prefeitura e também pessoas que trabalham que tiveram essa formação e que tiveram que trabalharam dentro do ativismo dentro da prefeitura então isso gerou um ambiente muito promissor para que hoje Fortaleza venha se destacando na promoção da mobilidade urbana sustentável notadamente a bicicleta e a nível internacional acho que a gente poderia citar Paris que a gente tem a prefeita Anne Dalgour que tem feito diversas medidas e o principal ponto dela é que você tem uma cidade de 15 minutos e ela implementou muito disso durante a pandemia também acho que são duas cidades que a gente pode rapidamente citar para também dar a oportunidade de Letícia e Glácia colocar os pontos dela convido vocês a verem mais eu publiquei algumas coisas sobre isso no transportista então se vocês quiserem ver mais podem ir lá no arroba transportista no instagram seguir que Glácia quer falar eu queria adicionar aqui um exemplo bom aqui na América Latina que é Bogotá a prefeita Cláudia Lopes tem feito um excelente trabalho em promover a bicicleta e desde o início da pandemia não foi algo não foi algo muito depois não na primeira semana eu já estava colocando ciclofaixas adicionais e com a visão das pessoas irem para o trabalho mesmo assim então foi algo que eu acho que merece ser compartilhado e aqui no Brasil tem foi está todo mundo engatinhando as outras 5 mil cidades estão engatinhando tivemos alguns exemplos como BH e Fortaleza como a Jéssica falou mas no geral foi bastante perdida uma oportunidade de de fato implementar a bicicleta principalmente nas cidades médias que o transporte público é praticamente ruim já enfim e aí enfim a pandemia continua quem sabe a gente ainda tem bastante ativismo para fazer mas eu queria falar que em São Paulo uma coisa bastante interessante foi a possibilidade de poder adentrar com a bicicleta no metrô durante o dia coisa que não se podia uma coisa que é normal já em Brasília em Brasília para quem conhece sabe que a bicicleta as pessoas podem entrar com a bicicleta dentro do vagão em qualquer horário em São Paulo isso foi possível agora só na pandemia espero que não caia eu acho que tem um ponto importante nessa discussão principalmente da pandemia durante esse período da pandemia que a gente viu muitos debates interessantíssimos com propostas que são as propostas que a gente gostaria ver de sair do papel de infraestrutura para a bicicleta de ligação em grandes avenidas muitas cidades debateram isso infraestrutura para a bicicleta em grandes avenidas que fazem de fato ligações entre bairros importantes da cidade não aquela coisinha picada de deslocamentos muito pequenos mas é como a Glaucia falou como a Jéssica falou as nossas cidades não chegaram lá e o que a gente vê o caso de Fortaleza ele é excelente porque realmente a cidade tem crescido de forma implementada de forma muito rápida a infraestrutura escoviária mas me chama atenção também para um ponto a gente tem investido até por conta do cenário de recessão econômica de crise de todos os estados cidades metrópoles em infraestruturas que não necessariamente são as infraestruturas que vão chamar ciclistas inexperientes a pedalarem acho que esse é um ponto importante para a gente ficar atento e por isso o monitoramento é importante a gente está vendo o crescimento a ciclofaixa ela pegou no país ela é um modelo que parece que se adequa à necessidade de rapidez e orçamentos limitados mas a gente precisa fazer isso da melhor forma possível acho que tem que deixar de fazer a gente só vai fazer espor ciclovia a gente precisa adaptar e criar essa cultura de uso da bicicleta mas a gente tem que entender que não são todas as infraestruturas para a bicicleta que vão chamar todo tipo de potencial ciclista para ir às ruas isso é uma verdade ainda é uma verdade quando a gente olha para trabalhos onde a gente está trazendo questões de gênero principalmente as mulheres elas não se sentem parece um clichê falar isso mas é verdade as mulheres elas não se sentem tão aptas a peguar qualquer infraestrutura cicloviária é diferente o comportamento quando você tem uma ciclovia segregada ou uma ciclofaixa estreita numa pista principalmente quando não há adequação de velocidade correta o medo ao andar de bicicleta é o medo do trânsito da violência do trânsito então isso precisa ser feito com toda uma readequação não basta só ir lá e pintar então tem que fazer isso da forma como outras cidades vêm fazendo diminuindo velocidade aumentando mas fazendo a infraestrutura da melhor maneira possível dentro do nosso cenário que é um cenário de recessão a gente infelizmente a gente precisa se comparar as nossas cidades também há muitos exemplos que a gente tem na América Latina que passam por esse esse desafio mesmo do que é definido como orçamento para bicicleta as nossas cidades não definem orçamento para bicicleta então a gente precisa crescer nesse debate incidência em orçamento público a gente vê crescendo também o interesse por debate sobre elaboração dos planos estratégicos durante as novas gestões municipais e a gente precisa continuar batendo nisso pressionando os planos plurianuais para que haja orçamento adequado para a infraestrutura adequada para bicicleta em áreas de ligação principalmente a gente tem que enfrentar esse medo de não botar infraestrutura em pontes e etc e são esses os lugares justamente em que acabam impedindo as pessoas a fazerem um certo circuito de bicicleta um certo trajeto por bicicleta gente antes para a gente não finalizar no ar eu vou pedir só para a Jéssica fazer as suas últimas colocações porque eu sei que ela precisa realmente sair e eu tenho ainda mais duas perguntinhas para vocês e já agradeço a presença da doutora Jéssica Lima é sempre importante a gente trazer os títulos afinal de contas é tão suado para conquistar esse título que a doutora Jéssica Lima tem para nos deixar em relação a essa prospecção do ciclismo no Brasil para daqui a dez anos bom gente só queria agradecer novamente na oportunidade do ciclocidade agradecer o convite agradecer a embaixada da Dinamarca reforçar novamente que foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês ouvir Letícia e Glaucia tomar uma rede de saudade queria estar com vocês presencialmente eu acho que é tudo isso que Letícia acabou de colocar a gente vai viver momentos difíceis vai viver momentos de recessão e fazendo aponte com o que eu mostrei mas no entanto acho que a gente está melhor do que 15 anos atrás a gente tem já uma base consolidada de pessoas que lutam e que são especialistas e que pensam e trabalham e gastam sua energia tanto profissionalmente quanto nas suas horas vagas pelo bem acho que o pessoal todo que trabalha com bicicleta no Brasil é muito ativista então eu vejo como uma oportunidade realmente é assim é uma boa oportunidade apesar das adversidades acho que a gente pode olhar para o futuro com uma certa esperança então obrigada mais uma vez obrigada Laura também foi um prazer e não me agradeço aí não me devo parar a Embaixada do Dinamarca e agradeço a Jo pela circuncidade e realmente não precisa sair então um abraço a todos vocês espero vê-los em breve obrigada Jéssica obrigada continuando aqui ainda mais um pouquinho do nosso debate pegando até essa última fala que Letícia trouxe pensando em tudo isso que vocês colocaram nas potências das cidades que vocês citaram das potências de tudo que tem sido feito aí pelas organizações civis quais são os principais desafios para se obter dados qualificados sobre a infraestrutura cicloviária no Brasil e aí junto com isso como mapear isso esse perfil de ciclista a gente sabe que são feitos nas grandes cidades só que quem mais pedala no Brasil não são as grandes cidades são as periferias e as áreas rurais das cidades do Brasil então trago essa essa pergunta aí para vocês você quer falar Glaucia posso começar eu posso pode começar Letícia se você quiser tá não ia só falar que de fato assim a gente não consegue dar conta né de calcular tudo para 5.600 e tantas cidades do Brasil e a gente acaba falando muito das capitais mas eu acho que é importante compartilhar alguns avanços assim a gente vem do nosso lado né crescendo a necessidade a vontade de conseguir abraçar pelo menos falando de bicicleta né os municípios que estão aí englobados em regiões metropolitanas porque isso é importante esse debate sobre mobilidade metropolitana por bicicleta ele é invisível no Brasil mas ele existe não necessariamente em todas as regiões metropolitanas mas ele existe em algumas regiões metropolitanas de forma considerável e os perfis né dos municípios das pessoas que estão pedalando eles vão mudar também de um município capital para um município que está ali como parte da região metropolitana indo voltando um pouco para a questão das pequenas cidades porque pensei nisso enquanto estava fazendo essa colocação eu acho que vale muito a pena representantes organizações das pequenas cidades pessoas que não sejam parte de organização mas que tem vontade de fazer pesquisa entrar em contato com os lugares que estão que tem feito essa pesquisa esse tipo de pesquisa por exemplo a UCB há um enorme conhecimento guardado ali por aquela comunidade de pessoas que vem atuando há mais de década nesse tema e muitos projetos muitas metodologias elas são replicáveis para outras cidades as metodologias não são complexas o que a gente sente falta mesmo é da disposição no caso das infraestruturas de ir a campo verificar as infraestruturas de se apropriar de determinadas ferramentas como o Open Street Maps que você tem que entrar lá tem que editar mas assim o passo a passo ele está dado no ciclo mapa a gente tem todo o tutorial de como você mapeia a sua cidade como é que você entra na base do Open Street Maps para fazer esse mapeamento não aqui estão falando que é uma ciclovia não é uma ciclovia é uma ciclofaixa para alterar isso alterar a nomenclatura alterar a categoria mas isso depende de fato da conjunção da disponibilidade das pessoas que pedalam que são as que mais conhecem o que tem o que não tem nas cidades eu acho que a gente também precisa melhorar claro o diálogo com o poder público para conseguir avaliar o que é oficial o que são mapeamentos oficiais o que a gente está vendo na cidade porque a gente entende que oficial é o que está na cidade de fato de verdade os mapas o mapa no papel ele fica antigo muito rápido ainda mais em cidades onde não há manutenção da infraestrutura escoviária então é preciso de fato esse engajamento dessa comunidade maior e eu acho que felizmente a gente tem a sorte de estar falando com o público da comunidade de ciclistas porque cara ou comunidade engajada quem dera se a gente tivesse eu sempre falo os ônibus ativistas como a gente tem os ciclo ativistas e tal acho que muita coisa seria diferente para os ônibus das nossas cidades das nossas capitais então eu acho que aproveitar isso de fato até amarrando com a fala da Jéssica tem uma oportunidade para a gente fazer a gente tem ferramentas mais estruturadas que ajudam a quem não sabe muito a entender as categorias da infraestrutura cicloviária para poder colaborar com esses mapeamentos e reproduzir essas tecnologias esses cálculos tudo que a gente tem feito por exemplo é feito em base de dados abertos com os códigos a Glossa já trabalhou com esses códigos também para o ITDP está tudo no ar para quem quiser replicar para as suas cidades é de fato ter que encontrar as pessoas que estejam com vontade de se envolver e ampliar as suas qualificações digamos assim para mexer em determinadas ferramentas bom eu quis deixar a Letícia falar primeiro porque se eu começar a falar de dados eu não paro mas eu não me conheço então é de bom tom manter o tempo porque senão eu não paro porque é uma coisa que eu sou realmente apaixonada eu acho que temos várias frentes para fazer essas abordagens uma delas é começar a usar dados que estão por aí em outras pesquisas que de alguma forma podem ser usados para entender o panorama da bicicleta esse ano eu soltei pela multiplicidade um trabalho que a gente estimou a frota de bicicletas nos estados e nas capitais com uma base do IBGE que nunca tinha sido usada para isso e chegamos a 33 milhões de bicicletas no Brasil uma outra coisa que eu sempre gosto de falar é que as pessoas ativistas podem sempre pedir lei de acesso a informação pedir dados por lei de acesso a informação lembrando que pela lei de acesso a informação você não tem que justificar para que você quer o dado então se você tem interesse em estudar a bicicleta e quer contribuir inscreva para a prefeitura da sua cidade pedindo dados mesmo que você ache que o dado não existe peça o dado faça a incidência porque depois mesmo que você ouça que não tem o dado aí você pode questionar mas por que não tem enfim pedir em outros formatos e há sempre um aprendizado na lei de acesso a informação então comece pedindo mesmo que você não saiba como você vai usar esses dados depois faz parte do exercício de monitoramento de políticas públicas no geral uma outra coisa que eu queria comentar é que a bicicleta por ela ser essa coisa toda transversal ela tem tido estudos nas mais diversas áreas tá eu fiz um trabalho também pelo SEBRAP mapeando mais de 200 teses dissertações ou seja de mestrado e doutorado no país que trataram da bicicleta e elas estão essas teses dissertações estão na área da saúde estão na área das humanas na área das exatas predominando as áreas de ciências sociais aplicadas engenharias e arquitetura então assim quem quiser estudar bicicleta pode não importa a área de formação da pessoa vai ter algum programa de pós-graduação possível para você estudar a bicicleta então isso é muito legal porque tem muitos estudos ainda para fazer então acho que eram essas coisas que eu queria falar pós-graduação novos dados de novas bases e a lei de acesso a informação podem ser ótimos olha dizem que festa boa é aquela festa que a gente não quer que acabe nunca né esse ciclo de debate está bem nesse jeito aquela festa que a gente não quer que acabe nunca mas para deixar um gostinho para o próximo ciclo de debate que vai ser na última semana de julho eu vou eu vou encerrando por aqui vou agradecendo a gente está chegando ao fim desse desse primeiro ciclo de debate eu agradeço muito as nossas convidadas agradecer a doutora Jéssica Lima que já teve agradeço a minha grande amiga parceira de de trocas de saberes de escutas Glaucia Pereira agradeço muito a Letícia Bortolom que aprendo muito também todas as vezes que eu te escuto agradeço a embaixada da Dinamata né por toda essa nossa essa eu digo que é quase um approach que a gente vem fazendo aí desde 2019 approach é uma palavra que a gente trouxe bem para a nossa língua brasileiríssima aqui e já convido vocês vou aqui vou dar uma coladinha aqui para dizer o que vai ter no próximo ciclo de debate agradeço ao GT Ciclo Debates ciclo de debate da ciclocidade porque sem o empenho das pessoas para construir e isso é verdade tem uma coisa dentro do cicloativismo que é uma organização e uma vontade de estar mas pessoas poderiam estar mas o trabalho voluntário no Brasil pensando principalmente nas pessoas que estão nos territórios com menos recursos para estar vivendo ainda é uma coisa mais mais delicada então eu digo para vocês que nosso próximo encontro será no final de julho nós vamos falar sobre intermodalidade vocês trouxeram isso aqui a nossa trouxe isso na apresentação como o setor público e o setor privado podem contribuir para facilitar a vida do ciclista que também usa metrô aí a gente vai colocar metrô e que também usa o trem ou aquela pessoa que quer pedalar mas não tem bicicleta própria fica atento as redes sociais da Embaixada da Dinamarca e da Ciclocidade que a gente vai informar como você pode participar desse pauta beleza? gente super agradeço até o próximo ciclo debate agradeço imensamente a presença de vocês que nos acompanharam aqui grata um abraço